Notícia boa, trabalhador. Pagamento do PISPASAP começou. Você, trabalhador que estava à expectativa de receber o pagamento do seu PISPASAP, já comecei a receber mensagem de trabalhadores falando sobre o pagamento, onde que esse dinheiro está caindo, como que está caindo. Tudo isso eu te explico nesse vídeo. Só fica comigo até o final. Fala meus queridos, quem fala é Rodrigo, sou advogado, sejam todos muito bem-vindos ao nosso Dica Trabalhista. Hoje para falar um pouquinho sobre o pagamento do PISPASAP, hoje, dia 15 de junho, muitos trabalhadores felizes porque finalmente os pagamentos do PIS começaram mais um lote de pagamento. Deixa o like no vídeo, se inscreva no canal, já vai deixando para mim nos comentários se o pagamento saiu para você, se não saiu e também já vai deixando para mim nos comentários onde que esse dinheiro está caindo para você. Não esquece de acompanhar o nosso Instagram, Rodrigo Galatia TV. E gente, hoje, logo pela manhã, eu já comecei a receber mensagem de trabalhadores falando sobre o pagamento do PISPASAP. Primeiro, quem está recebendo hoje é os trabalhadores nascidos lá em setembro e outubro, no caso do PIS, e no caso do PISPASAP, final de inscrição 6 e 7. Então, hoje, os pagamentos é para esse grupo de trabalhadores. E um detalhe é o quê, gente? Tem muita gente aí que era para ter recebido lá atrás, entretanto, teve problema para poder receber, teve que entrar com recurso, e finalmente o pagamento saiu agora. Então, tem esse pessoal também que vai receber. Um detalhe, o pagamento desse mês é com o valor reajustado, ou seja, R$ 1.320,00, referente ao pessoal que recebeu no passado, que é R$ 1.302,00, um aumento de R$ 18,00. Onde que esse dinheiro está caindo? Vamos lá, gente. O dinheiro do PISPASAP segue aí caindo lá nas contas da caixa, seja conta corrente ou conta poupança. O pessoal já começou a falar aqui para mim que recebeu lá na conta corrente ou lá na conta poupança da caixa. Então, o seu dinheiro pode estar lá na sua conta corrente ou na sua conta poupança caixa, se você é correntista. No caso do PASAP, lá no Banco do Brasil. E também, gente, se você não tem conta corrente, se você não tem conta poupança caixa, vou ficar sem receber? Não, gente. Você pode sacar lá no aplicativo Caixa Tem. A maioria do pessoal recebe na conta corrente ou conta poupança caixa, ou até mesmo no PASAP no Banco do Brasil. Então, você vai dar uma olhada lá, porque o pessoal já tem falado que vem caindo lá o PISPASAP. Inclusive, o pessoal que mandou mensagem para mim, falou que caiu lá na conta da caixa. Entretanto, se você não tem conta corrente na caixa, não tem conta poupança, também não tem conta no Banco do Brasil, o seu dinheiro pode cair lá no aplicativo Caixa Tem. Então, você vai lá dar uma olhada hoje lá no seu aplicativo Caixa Tem, para verificar se o pagamento já foi disponibilizado. Rodrigo, eu quero saber uma coisa de você. Não tenho conta corrente, não tenho conta poupança, não tenho lá, o Caixa Tem. E aí, pode sacar presencialmente, gente. Com cartão social, com cartão cidadão, você pode sacar de forma presencial na agência, ou até mesmo lá na agência Caixa, na lotérica, você também pode sacar presencialmente. Lembrando, gente, que vai receber hoje quem está com a situação emitida lá na carteira de trabalho. Tem muito trabalhador aí que não está com a situação do pagamento emitido. E aí, Rodrigo? Aí que não vai receber, gente. Lá no aplicativo Carteira de Trabalho de Tal, aparece lá situação de pagamento. Tem trabalhador que vai estar como identificado, não habilitado, e por aí vai. Tem muita coisa que aparece lá. Para você receber, precisa estar com o pagamento emitido. O status de pagamento precisa estar emitido, senão você vai ter problema na hora de receber. Já vai deixando para mim nos comentários se você teve algum problema e qual problema que você teve. Agora, se você recebeu, deu tudo certo, também deixa para mim nos comentários aonde que esse dinheiro caiu. Detalhe, gente, o pagamento desse PIS que está sendo feito agora é referente ao ano base 2021. Se você está pensando que o PIS PASEP, se você está aí na expectativa do ano base 2022, esse ano base 2022 só vai sair lá para 2024. O calendário deve sair ainda em dezembro deste ano. Estamos aí na expectativa que saia. Mas, pagamento só lá em 2024. Esse PIS PASEP que está sendo pago é referente ao ano base 2021. E também, se você tem algum PIS PASEP em aberto, referente ao ano base 2020, 2019, também dá para você receber junto com esses lotes de pagamento que vêm saindo. Mas, óbvio, que para isso você vai ter que ir lá, dar entrada no recurso, procurar ali, resolver a situação para você receber o PIS que ficou para trás. Gente, é isso. Dúvidas e questões, deixe nos comentários. Um abraço. Tchau, tchau.